Rosa Maria Rosa Maria Rosa Maria Menina flor Rainha do espelho mar Na pele do tambor Pranto das dores que resistiu Deságua no imenso Brasil Sua luz incorporou Distante me encontro Das origens Caminho onde o corpo foi prisão Ouro que deixou As cicatrizes Esperança foi vertigem E alma a libertação É vento na saia da pentagora Na ginga do acotundar É ventania Sete vozes guiaram Minhas visões Mistério, alucinações Vertiçaria É vento na saia da pentagora Na ginga do acotundar É ventania Sete vozes guiaram Minhas visões Mistério, alucinações Vertiçaria Me entrego a estepeira Predição Lágrima das contas do rosário Dá de volta o amor do coração Palavras de um preto delicário A voz que cobre o cruzeiro É luz sobre nós No fim do calvário Na velha esperança A luz do encantado Reflete o azul Sentir A alma daqueles Os mais oprimidos Venci a elezinha Na velhos divinos A mais bela rosa Aos pés do Senhor Tantombes e batuques Em cortejo Eu sou a santa Que o povo aclamou Eis a flor do seu altar Sua fé em cada gesto O amor em cada olhar Dos filhos de Deus No cantar da vira touro O meu sangue é manifesto Sou a rosa Maria Imagem de Deus Eis a flor do seu altar Sua fé em cada gesto O amor em cada olhar Dos filhos de Deus No cantar da vira touro O meu sangue é manifesto Imagem de Deus Sou eu Rosa Maria Menina fogo Carinha descreta Na velha em todo o calcão Eu sou das dores que resisti Sábado imenso do Brasil Salve-se o povo amor Distante e encontro das origens Caminho onde o fogo foi prisão Ouro que deixou as cercadenses Esperança foi vertigem Minha alma é libertação É vento na saia da pentagora É vento na saia da pentagora É vento na saia da pentagora Lágrima nas pontas do rosário Dá-lhe volta o amor no coração Palavras que o tempo ele dá A voz que cobre o cruzeiro É luz sobre nós O frio do calvário Da velha esperança A luz do encantado Reflete o braço Sentir Sentir A alma daqueles Os mais oprimidos Esse heresia Na pele dos inimigos A mais bela roda Aos bens do Senhor É a glória comunitária Com nomes e barucos em contexto É a sua alma Eu cansei O povo aclamou Exato o seu lugar Sua brinda é gesto O amor é cada doerá Os filhos meus O cantado é virador O meu nome é manifesto Sou Rosa Maria Imagem de Deus Exato o seu lugar Sua brinda é gesto O amor é cada doerá Dos filhos meus O cantado é virador O meu nome é manifesto Imagem de Deus Sou eu Rosa Maria Menina Flor Prepare o seu coração Valeu, Eduson Aí sim, Vindes de Menezes Aí sim, Vindes de Menezes Vindes de Menezes Vindes de Menezes Vindes de Menezes Vindes de Menezes